Chegar a Aros novamente com o barco navegável, com o mastro já segurizado que parámos na Noruega para pôr um brandal, que estava partido, pensamos agora que temos o barco já em melhores condições para poder navegar para a próxima Lega. A nossa import race que realizámos no domingo passado foi excelente, foi uma ótima motivação para a equipa, para podermos continuar com este bom espírito e continuarmos a conseguir ter melhores resultados. A próxima etapa de Aros para Dieg, que vamos ter um flyby também em Kiel, que vai ser bastante, com condições bastante variáveis, é expectável ter muitas manovras, dormir muito pouco e temos que estar bastante alerta para todo o tipo de vento que possa vir.